Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança que é a Rádio Novo Tempo. Para mim é um prazer muito grande, um privilégio, essa oportunidade de estar aqui com você para juntos nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, nos unindo com o Senhor e buscando ficar mais reavivados por sua palavra, tá certo? Mas e aí, para você, como vão as coisas? Tá tudo bem com você? Eu espero que sim, pois hoje estamos, digamos assim, diante de um dos capítulos mais desafiadores do livro de Ezequiel, que é o capítulo 16. Primeiro, porque é o maior capítulo do livro, com seus 63 versículos. E segundo, pelos significados que esse capítulo traz. Sabe, amigo ouvinte, na Bíblia, assim como mulher pura, mulher noiva, mulher bem casada, significa um povo de Deus, assim como o povo de Deus é representado por mulher digna, do mesmo jeito, na Bíblia, mulher prostituta, significa povo afastado. Isso a gente vê muito bem claro aqui nesse contexto de Ezequiel, capítulo 16. A mulher prostituta, aqui, é o símbolo bíblico do povo de Deus que se apostata, o que pode ser visto também em Apocalipse, capítulo 17, e também em Apocalipse, capítulo 12. E o livro de Ezequiel, ele é assim mesmo, cheio de significados, cheio de metáforas, cheio de figuras. É bem curioso, viu, amigo ouvinte? Mas é isso. Na leitura de hoje, tendo a alegoria como estilo e sendo um pouco realista também, Ezequiel pinta grandes quadros para resumir a história de Israel e a situação dramática que resultava do tipo de relacionamento desleixado que eles tinham tido com o Senhor. E esse capítulo, ele vem apresentando um desses quadros históricos, através do simbolismo do casamento, que tanto Oséias quanto Jeremias também já tinham utilizado. Ou seja, assim como não basta estar casado, mas é preciso estar bem casado, com Deus é do mesmo jeito, é preciso ter uma boa união com Ele, uma boa comunhão com Ele. Por isso, ressalto a importância de você ler a sua Bíblia diariamente, com dedicação, como é proposto pelo projeto Reavivados por Sua Palavra. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.